A medula óssea nós temos de dois tipos. A medula óssea vermelha, que é a medula óssea que está presente em recém-nascidos, é uma medula óssea de alta atividade hematogênica. A medula óssea amarela já diminui um pouco essa atividade hematogênica. O que é atividade hematogênica? É a capacidade na medula de produzir células do sangue. E a medula óssea, gente, ela não vai produzir e gerar só linfócitos. Ela também gera outras células do sangue, outras células, por exemplo, as hemácias, como, por exemplo, os outros tipos de leucócitos. Mas a medula óssea amarela, ela também tem atividade hematogênica, mas bem diminuída. A medula óssea vermelha, que é a medula óssea presente em recém-nascidos, a atividade hematogênica está lá no alto, tem uma população celular muito maior. Então, a medula óssea vermelha, ela tem células linfóides multipotentes, que a gente acabou de falar, que é um precursor linfóide. A partir dessas células linfóides multipotentes, vão sair ali uma linhagem linfocítica B e uma linhagem linfocítica T. Então, a partir dessas células linfóides, tronco, multipotentes, presentes ali, sendo geradas ali na medula óssea vermelha, vai acontecer a formação dos linfócitos. Mas a gente também tem que lembrar que existem outras células tronco presentes na medula óssea vermelha, que são as células também chamadas de células mieloides, também multipotentes. E essas células, elas vão ser responsáveis pela formação de quem? Dos granulócitos, que já falamos, quem são os granulócitos? Neutrófilos, eusinófilos e basófilos. Dos monócitos, que não tem grânulos no seu citoplasma, e os monócitos depois vão dar origem aos macrófagos. E também das plaquetas, né? Que também vão ser formadas a partir desta linhagem, dessas células tronco mieloides. Por isso que a gente fala que as células, elas podem ter uma origem mieloide, são essas células, mas eu também tenho uma origem linfóide. Então, isso acontecendo na medula óssea vermelha, que tem uma atividade hematogênica muito alta, tá bem? Bom, mais informações importantes sobre a medula óssea. Primeiro, é onde os linfócitos B se desenvolvem, é onde começa a maturação dos linfócitos B. Também já saem linfócitos B maduros da medula óssea também, apesar que muitos linfócitos B podem completar a sua maturação em órgãos linfóides secundários. Uma outra informação importante, com relação aos plasmócitos. Gente, olha só, linfócito B é a célula precursora dos plasmócitos, certo? Só que essa formação dos plasmócitos, elas não acontecem na medula óssea. Os linfócitos B, eles somente vão se diferenciar em plasmócitos para acontecer a produção de anticorpos. Então, quem produz anticorpos são os plasmócitos. E os plasmócitos são derivados dos linfócitos B, ok? Muito bem. Só que para acontecer a produção dos anticorpos, mais uma vez, é preciso que aconteça a apresentação de antígeno, é preciso que linfócitos reconheçam esses antígenos, e aí, depois do reconhecimento, elaboração de uma resposta imune específica, adaptativa, e uma resposta imune humoral, que vai precisar de ter a formação de anticorpos. Beleza. Então, vai precisar de ter formação de anticorpos, vai precisar de linfócitos B serem diferenciados entre os plasmócitos. Ok. Então, isso tudo acontece lá nos órgãos linfóides secundários. Isso tudo o quê? Reconhecimento de antígeno. Reconhecimento de antígeno não acontece em órgãos linfóides primários. Reconhecimento de antígeno acontece em órgãos linfóides secundários. Então, reconhecimento de antígeno, linfócito B se diferenciando em plasmócito, produção de anticorpos, isso não é na medula óssea. Mas, é possível que alguns plasmócitos sejam formados lá nos órgãos linfóides secundários, e esses plasmócitos que se desenvolveram lá, eles podem voltar para a medula óssea depois de serem ativados. Certo? Quando a gente fala pós-ativação, significa após eles serem diferenciados a partir dos linfócitos B, após eles produzirem anticorpos. Então, esses plasmócitos, depois que se desenvolvem, depois que são ativados, eles podem voltar para a medula óssea e permanecer na medula óssea por longos períodos. Então, a gente pode encontrar plasmócito na medula óssea? Podemos. Mas eles são formados na medula óssea? Não. Eles são formados aonde? Lá nos órgãos linfóides secundários. E também, nesse mesmo raciocínio, algumas células T de memória. Por quê? Eu também tenho... Eu posso ter formação de célula T de memória em órgãos linfóides primários? Não. Por que não? Porque nos órgãos linfóides primários não acontece reconhecimento de antígeno. Então, dessa forma, nos órgãos linfóides primários, não vai acontecer expansão clonal, formação de linfócitos efetores e formação de células de memória. Mas, da mesma forma que eu expliquei sobre os plasmócitos, algumas células T de memória também, depois da sua ativação e depois de formação dessas células, elas conseguem voltar e migrar e ir lá para a medula óssea. Perfeito? Me desculpa, médico veterinário, mas para continuar assistindo esse vídeo, você vai ter que acessar a plataforma VET Profissional. Clique agora no link na descrição desse vídeo.